Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e nessa aula nós vamos prosseguir com o assunto de materiais procedurais. Se você não viu a aula anterior, dê uma olhada, pois é muito importante que você saiba como retirar as emendas das imagens e também saiba como configurar exatamente uma textura. Então vamos ao que interessa, vamos aprender a criar o nosso primeiro material procedural. Para começarmos a configurar o nosso material, nós devemos escolher a nossa textura base. Então vou criar aqui uma pastinha chamada minha textura ou meu material, pode ser qualquer nome que você quiser. Vou colocar aqui meu material mais sugestivo e vou escolher uma nova textura. Para isso vou entrar na pasta textura que nós vimos na aula anterior e vou escolher uma textura diferente daquela que nós criamos. Então vou pegar aqui um pavimento, pode ser pavimento de blocos mesmo. Vamos colar os pavimentos aqui dentro do meu material. Vou mudar o nome dessa textura de textura base, pode ser qualquer nome que você quiser. Eu vou colocar aqui textura base só para a gente poder identificar melhor. E vou abrir essa textura lá dentro do Photoshop. Então arrastei, soltei e a textura já abriu. O próximo passo é aumentar a resolução para que eu possa recortar essa textura e trabalhar nos tons de coloração. Então vamos abrir aqui ou aumentar o tamanho desse documento através do atalho CTRL-ALT-I. Vou colocar a resolução em 300 dpi e o tamanho da imagem 4096, uma imagem excelente aqui de tamanho grande. E o próximo passo será recortar esses blocos. Então vamos pegar aqui essa imagem, vamos dar um zoom nesse bloco como nós vimos na aula anterior. Pego a ferramenta laço, seleciono em volta desse bloco e recortamos através do atalho de duplicata. Então duplicamos o nosso layer e veja que nós acabamos de recortar o primeiro bloco. Eu fiz aqui só como exemplo, mas eu vou recortar todos os blocos para que nós possamos editar aqui separadamente cada um deles. Então vou abrir aqui o próximo bloco, selecionando com a ferramenta laço. Em seguida duplicamos esse layer. Então temos que selecionar primeiro o layer background e agora sim duplicamos. Seleciono o layer background mais uma vez e abrimos aqui a terceira parte do bloco, selecionando com a ferramenta laço e clicando com o atalho de duplicação. Então duplicamos o layer mais uma vez e visualizamos aqui que três layers foram criados. A partir de agora eu vou continuar com esse processo em todos os blocos. Eu vou fazer aqui em off para poder agilizar a nossa videoaula e já volto na sequência mostrando o resultado dos recortes. Bom, agora que nós criamos aqui toda a parte do recorte dos blocos, vou mostrar para vocês aqui que todos os blocos foram recortados, eu vou começar a criar as minhas camadas. Eu vou tentar também usar essa edição das imagens juntamente com o 3ds Max para que vocês entendam essa graduação. Conforme o assunto for aumentando a dificuldade, vocês vão entender onde cada mapa vai ser encaixado lá dentro do 3ds Max. Então vamos abrir o programa 3ds Max para isso. Vou criar aqui um plane na base, começamos criando um plane simples, pressionando o botão Ctrl para isso. Criei esse plane, já posso ativar aqui a nossa imagem, o nosso editor de imagens. Vamos carregar aqui o nosso primeiro bitmap, que seria a base do material. Então carregamos aqui o nosso primeiro material chamado textura base. Posso criar um material simples para essa textura. Adiciono o material lá no nosso plane e ligo a textura no nosso diffuse color. Para visualizar essa textura na viewport, nós podemos habilitar o show shade material viewport e assim eu consigo ver a textura já projetada sobre o nosso plane. O próximo passo então já é criar os mapas desse plane. Então vamos criar aqui uma cópia desse plane. Vou tirar essa textura, criando aqui um novo material para esse objeto. Então criamos aqui um material, eu vou deixar ele até um material num tom escuro, para que a gente possa perceber o que vai acontecer a partir de agora. E eu vou começar a redividir esse plane. Então vamos aqui no painel modify e vamos redividir aqui através dos segmentos. Vou colocar inicialmente 500 segmentos. Parece muito, mas é necessário para o que nós vamos fazer agora. E em seguida vamos aplicar um modificador a esse objeto chamado displace. Então vamos aqui em modify list, vamos lá na letra D e aplicamos o displace modificador. O próximo passo então é criar uma imagem ou um bitmap que vai encaixar aqui dentro do nosso image bitmap. E ele vai trabalhar essa superfície através do displace. Então vamos lá no Photoshop, vamos abrir o Photoshop mais uma vez. Eu vou criar aqui abaixo desse recorte um layer totalmente escuro. Como vocês podem ver aí somente uma imagem escura. Em seguida nesse layer acima aqui eu vou clicar duas vezes com o botão do mouse, o botão esquerdo. E vamos adicionar esse layer stylo. Nesse layer stylo nós vamos adicionar um layer stylo do tipo color overlay. Vou adicionar uma coloração branco, quase 100% branco. Posso colocar aqui um tom leve de cinza. Aqui está ótimo. Agora eu vou adicionar um inner shadow. No inner shadow nós vamos trabalhar a distância da sombra. Como vocês podem ver a distância é essa atualmente. Vou deixar a distância em 0 para a gente poder começar. Em size aumentamos o tamanho da sombra. E em choke aumentamos digamos que a força dessa sombra. Então vamos deixar aqui em size e choke o valor baixo. Posso salvar essa imagem agora. Ctrl Shift S para poder salvar. Eu vou salvar com o nome de displace. Então salvei como displace. Formato pode ser o comum mesmo, jpeg. Que por enquanto não precisa se preocupar com o formato de imagem. Vamos lá no 3ds max. E carregamos essa imagem dentro do nosso bitmap do displace. Então clicamos em none. Carregamos lá na nossa área de trabalho pastinha meu material. E o material do tipo displace. E aqui já vamos ver que não vai acontecer nada na superfície. Isso porque nós não ativamos o strand. Então vamos colocar aqui um valor no strand. E vejo que os bloquinhos eles começam a aparecer. Só que esses bloquinhos aqui eles não tem a chamada rugosidade. Então vou voltar lá no meu material mais uma vez. Vou duplicar o nosso background. Que seria o layer da textura base. Arrastamos ele lá para o alto. Veja que eu arrastei bem para cima. Nessa textura aqui eu vou recortar. E eu quero tirar essa parte da liga ou da massa. Então vou selecionar esse layer de baixo. Pressionando o botão Ctrl e clique. Ele vai selecionar tudo aqui certinho. Volto nesse nosso layer background copy. E adicionamos uma máscara a ele. E aqui vocês vão perceber que o layer foi mascarado perfeitamente. Agora selecionando a imagem e não a máscara do layer. Eu vou ativar o atalho Ctrl U. Ou simplesmente vamos aqui em Image, Adjustment e Rue Saturation. Aqui eu vou tirar a saturação. Deixar os blocos nesses tons mais claros aqui entre preto e branco. E eu vou colocar aqui um efeito também. Vamos reduzir a opaticidade. Começando aqui com a opaticidade deixando ela menor. E veja que temos esse leve tom de cinza com alguns pontinhos brancos aqui nessa imagem. O que eu vou fazer agora é inverter com o botão Ctrl I. E veja que agora os pontinhos brancos ficaram pretos. E onde estava escuro ficou mais claro. Posso salvar essa imagem substituindo a anterior. Então clicamos aqui em JPEG. Salvamos o display substituindo a imagem anterior. Ok. Vamos lá dentro do 3ds Max. E veja que vai haver agora uma pequena alteração de superfície. Vamos fazer aqui um novo carregamento. Para ver como que vai funcionar. E veja que a superfície agora sim já alterou. Vou alterar aqui o Stranding. Vamos reduzir um pouquinho esse valor. Vamos voltar lá no Photoshop. E eu quero fazer com que essas ondulações fiquem bem leves. Então vamos reduzir a opaticidade mais um pouco. Deixando quase que em zero aqui. Salvo mais uma vez a nossa imagem Ctrl Shift S. Salvamos no formato Displace. O nome Displace. Vamos lá no 3ds Max. E faço aqui a atualização do formato. Então clicamos em atualizar mais uma vez. E veja que o nosso Displace agora já ficou muito melhor. Com esse Displace gerado. Eu já posso gerar o nosso segundo mapa. Que será o mapa Normal Map. Então para isso eu tenho que aproximar o nosso Displacement. Do Plane 01. Esse Displacement eu vou colocar o nome nele de relevo. Só para que vocês entendam melhor. Selecionamos o nosso Plane abaixo. E agora vamos acessar o nosso menu Render. E Render to Texturing. Então vamos aguardar alguns segundos. Já está abrindo aqui essa janelinha. E após abrir a janela do Render to Texturing. Nós vamos começar com a configuração da projeção. A nossa janelinha abriu. Então habilitamos a opção. Primeiramente aqui em Projection Mapping. Clicamos no botão Pick. E já vamos capturar aqui esse relevo. Então abrimos aqui o nosso Layer. Selecionamos relevo. E clicamos no botão Add. Para poder adicionar a informação do relevo. Veja que foi criada aqui uma linha azul por cima. Que é chamada de Cage. Esse Cage aqui está muito alto. Então vou selecionar aqui essa linha do Cage. Dentro do Projection Mapping. Vamos lá na vista Front. O botão F. E vamos ajustar para que essas linhas aqui. Fiquem bem paralelas à superfície. Então ajustei o Cage de um lado. Vamos ajustar do outro. Selecionamos todas essas linhas. Através da seleção retangular. E aproximamos o Cage da superfície. Quanto mais próximo esse Cage. Melhor será a resolução do nosso Normal Map. Então feito isso. Posso voltar aqui a imagem para a própria perspectiva. Vamos voltar. Atenção aqui na nossa janela Render to Texture. E agora vamos configurar o nosso Normal Map. Aqui na saída. Eu vou clicar no botão Add. Adicionamos o Normal Map. Com o Add Elements. E aqui o Normal Map. Nós vamos salvar o arquivo nesse nome aqui. Que seria Normal Map. Vou tirar aqui o Plane 001. Clicamos nessa caixinha com três pontinhos. E salvamos lá dentro da pasta Meu Material. Posso salvar inicialmente com esse mesmo formato. Que é o Targa. Seria o formato de Normal Map. O tamanho está em 256x256. Aqui abaixo eu vou marcar a opção Output into Source. Para não criar um novo material. Caso contrário. Ele vai criar um novo material dentro do nosso editor. E aqui abaixo eu vou habilitar a opção Render to Files. E aqui ele vai simplesmente salvar o nosso arquivo. Podemos fazer aqui uma renderização de teste. E vejam que a renderização ela criou essa borda. Isso significa que lá na nossa imagem que acabamos de renderizar. Nós teremos essa mesma borda também. Então vamos lá na pasta Meu Material. Temos aqui Normal Map. Abrimos dentro do Photoshop. E vejam que criou uma borda em volta aqui do nosso Normal Map. Mas eu não quero essa borda. Então volto lá no 3ds Max. Venho aqui nas configurações do nosso Automatic Mapping. E vamos tirar o espaçamento. Vou deixar em zero aqui o valor. Faço mais uma renderização. Vamos fazer aqui a sobreposição da imagem anterior. Clicamos em Override Files. E aqui nós temos o nosso novo Normal Map criado. Só para ter certeza eu vou voltar lá no nosso material. Vamos abrir o nosso Normal Map e atualizar. E vejo que a borda agora já não existe. Posso fechar aqui a nossa janela do Photoshop. E vamos aumentar agora a resolução do nosso Normal Map. Eu quero utilizar esse Normal Map em 4096. Que é a mesma resolução que eu estou utilizando os tijolos ou os blocos. Então temos aqui em 4096. E ele vai se encaixar perfeitamente. E podemos fazer aqui a renderização do nosso Normal Map. A partir de agora nós já temos dois mapas para o nosso material. Eu tenho primeiramente o Displace. Também chamado de Height Map. E agora acabamos de criar o nosso Normal Map. Vamos até conferir lá na nossa pasta. Vamos fechar essas janelinhas aqui primeiro. Abrimos a pastinha do meu material. E vamos abrir o Normal Map mais uma vez. E veja que o Normal Map foi criado. Perfeitamente a resolução dele também. Então o próximo passo é voltar nessa pastinha. Vamos configurar mais algumas coisas. Só que eu já vou começar a criar o material lá dentro do 3ds Max. E assim vocês vão vendo gradativamente conforme nós vamos adicionando os mapas no material. Então vamos voltar aqui para dentro do 3ds Max. Vou remover esses modificadores aqui do nosso Plane. Posso excluir o relevo. Já não precisamos dele mais. E vamos carregar o nosso material. No caso dessa renderização eu vou utilizar o renderizador V-Ray. Você pode utilizar qualquer renderizador que você quiser. Eu vou ativar o V-Ray Next. Posso fechar essa caixinha de renderização agora. Maximizamos a nossa viewport. E vou criar aqui mais alguns objetos para a gente poder perceber o efeito modificando. Então vou criar aqui uma esfera bem no meio do nosso Plane. Marcamos a opção Base to Pivot. Aqui está ótimo. Lá no nosso render environments nós vamos carregar uma imagem. Então vou clicar aqui em None. E carregamos um Bitmap. Esse Bitmap lá dentro da pastinha texturas eu deixei uma imagem chamada HDR para vocês. Vocês podem deixar essa imagem até dentro do meu material também. Então vamos carregar aqui HDR. Ok. E esse HDR será o nosso ambiente. Aqui inclusive se vocês quiserem visualizar o ambiente é só habilitar a opção Environment Background. E aqui vocês vão ver o ambiente em volta do seu modelo. Eu vou deixar desativado, já que é a maneira padrão que vocês estão acostumados. E vamos configurar um material para essa esfera. Então vamos vir aqui no nosso V-Ray mais uma vez no editor de materiais. Vou carregar um novo material do V-Ray. Então vamos aqui na rolagem. Carregamos aqui um V-Ray MTL. Esse material aqui será da esfera. Então vou clicar duas vezes nele. Deixamos o Diffuse Color numa cor clara. O Reflex eu posso colocar no valor máximo. Em Metalness nós podemos colocar o valor em 1 para gerar o efeito metálico ou cromado. E vamos adicionar esse material à nossa esfera. Fazemos aqui um render de teste. Só para ver como que está ficando. E vejo que a esfera foi criada aqui acima do nosso Plane. No Plane eu não percebo ainda nenhum detalhe. Inclusive eu vou posicionar aqui sobre a nossa imagem. Para a gente poder ter esse efeito aqui do nosso fundo. Então posicionei. Fazemos aqui mais um render. Só para ver o que está acontecendo. Então observem que no Plane ainda não há nenhum efeito. E agora eu vou começar a adicionar os efeitos a esse Plane. Então vamos fechar a nossa renderização mais uma vez. Vamos vir aqui no nosso editor de materiais. Vou deixar a janela aberta aqui na metade. Para a gente poder ver. Aqui também eu vou deixar na metade. E assim a gente divide a tela aqui para os dois objetos. Acho que aqui está bom. E vamos começar a editar o nosso material. Então com o meu material aqui Standard. Eu vou tirá-lo. Vamos remover o material. Vou criar um novo material do tipo Vray MTL. Ligamos ao Diffuse Map. Essa textura que nós temos do Blocon. E ligamos esse material lá no nosso Plane. Posso visualizar o material diretamente na Viewport. E faço mais uma renderização. Para vocês verem que por enquanto não há nenhum detalhe na nossa imagem. Outra coisa que eu vou colocar aqui também seria uma iluminação. Só para a gente poder ver alguns detalhes de sombra. Então vou começar aqui adicionando uma nova luz. Pode ser uma luz do Vray mesmo. E o tipo Portal. Então colocamos aqui uma Vray Light. Posicionamos ela acima da esfera. Inclinamos essa Portal levemente. Aqui a nossa cena já está praticamente pré-configurada. Vamos fazer mais uma renderização. E vejam que o nosso Plane ainda não tem efeito nenhum. E eu vou começar a adicionar os efeitos aos Plane justamente agora. Então vamos cancelar o nosso render. Vou deixar esse render aqui num cantinho aberto. Daqui a pouco a gente olha para ele. Posso excluir esses outros materiais aqui. Que por enquanto não tem serventia. Vou deixar inclusive aqui abaixo. Para a gente poder utilizar a qualquer momento. E vamos abrir o nosso segundo mapa. Então vamos lá na pasta meu material. Abrimos aqui o mapa chamado Displace. Ligamos esse Displace lá no nosso Displacement. Então vamos ligar aqui diretamente no Displacement. Clicamos duas vezes no nosso material. E eu vou ajustar aqui através do nosso Maps. Então vamos aqui em menu Maps. Em menu Maps vamos deixar aqui o valor do Displace inicialmente em 5. E fazemos uma nova renderização do nosso Plane. Após realizar a nossa primeira renderização. Já temos um efeito bem simples aqui bem baixo de relevo. Mas ainda assim não é o bastante. Eu volto lá no nosso Displacement. E vamos aumentar esse valor aqui para 10 agora. Faço uma nova renderização. E vejo que o relevo agora vai ficar um pouquinho mais alto. Além do relevo eu preciso do Normal Map. Então vamos cancelar essa renderização. E eu vou carregar aqui agora o Bitmap do Normal Map. Vamos lá na pastinha meu material. Carregamos o Normal Map. Vou abrir aqui a visualização do Normal Map. E vamos ligar ele aqui em Bamp Map. Já ligamos diretamente aqui no canal Bamp Map. Veja que ele aparece aqui do lado. Colocamos o valor do Bamp em 100. E aqui vai uma dica para você. Se você quer usar o Bamp Map tanto com material de Bamp quanto Normal Map. Você pode utilizar aqui o Vray Bamp Map. Vou descer aqui para vocês verem. Logo aqui abaixo em Vray Maps. Nós temos aqui o Vray Normal Map. E aqui vocês podem dar entrada com o Normal Map. E dar uma outra entrada com o Bamp Map também. Mas no caso aqui eu vou deixar como está. Então vamos lá. Fazemos mais uma renderização para poder comparar aqui como está o efeito agora. E vejo que já aparece aqui uns detalhes nas pedras. Já temos uma rugosidade bem leve. O próximo efeito agora, embora não haja muito efeito nessas pedras. Já que elas são mais porosas. Elas não tem brilho. Mas eu quero adicionar um leve efeito de brilho de superfície. Então vou cancelar essa renderização. Vamos lá no Photoshop mais uma vez. Duplicamos a nossa imagem base. A nossa textura base. Com essa textura aqui eu vou tirar a saturação dela. Então tiramos toda a saturação. E agora com a ajuda do nosso Levels, mais uma vez eu vou controlar. Nós temos que pensar agora o seguinte. Onde estiver branco vai haver brilho. Onde estiver escuro não haverá efeito ou não haverá brilho. Então nós vamos ajustar aqui o nosso Levels. Para que isso aconteça da forma que nós queremos. Então eu vou pensar o seguinte. Em cada um desses pontinhos haverá brilho. Mas eu não quero brilho total. Quero um brilho, digamos que mais controlado. Então eu vou controlar esse mapa aqui. Para que o brilho não fique tão excessivo. Vou deixar aqui esse efeito de brilho. Apenas alguns pontos do nosso material vai brilhar então. Vou criar um novo Layer por baixo. Aqui um Layer totalmente escuro. E vamos reduzir a opaticidade. Então veja aqui o nosso Layer de brilho. Agora vai ser bem controlado. Temos esse efeito aqui de brilho de superfície. Posso salvar essa imagem como Gloss. Então Gloss aqui já vai dar aquela nomenclatura de brilho. Ou se você quiser pode colocar até brilho mesmo. Você vai saber aqui o que vai representar. Salvamos como formato JPEG. E vamos lá na textura mais uma vez. Então pego aqui o 3ds Max. Vamos abrir o nosso editor de materiais. Vamos organizar aqui também para não ficar muito bagunçado. Carrego a minha próxima textura. Então vamos abrir aqui a textura de brilho. Temos aqui a textura chamada Brilhos. Vou adicionar essa textura lá no nosso Gloss. No Reflect Gloss. Então adicionamos aqui acima. Vamos ver como que está ficando o efeito aqui do nosso material. Vamos ver bem de pertinho. E agora eu não sei se dá para vocês verem. Mas tem alguns pequenos brilhos acontecendo nessas pedrinhas pequenas na superfície. Aqui também eu posso ajustar esse brilho através do reflexo. Eu vou deixar o reflexo aqui no máximo. Vejo que agora ele até mudou um pouquinho aqui a característica desse material. E eu vou fazer aqui uma nova renderização. Então fazemos um novo render. Vamos ver como que vai ficar o efeito. No caso do Bump que nós acabamos de aplicar. Eu posso usar esse mesmo efeito do brilho. Para poder criar as elevações em cada uma daquelas pedrinhas. Então eu vou cancelar esse render. Vamos pausar a renderização agora. E eu vou já ligar esse mesmo material lá no nosso Bump Map. Vocês se recordam que eu mostrei para vocês aqui o V-Ray Normal Map. Vou ligar ele aqui no Bump Map. E vou ligar esse material lá no nosso Bump Map. Então ligamos aqui no Bump. Esse Normal Map eu vou ligar aqui acima. Então vamos ligar no nosso Normal Map. E vejo que os dois materiais já foram configurados. Próximo passo então vamos fazer mais um render de teste. E vejo que já melhorou ainda mais a superfície da nossa imagem. Agora vocês devem estar se perguntando como que são feitas aquelas imagens redondas. Já que na maioria dos materiais que nós vemos na internet, eles são apresentados por aquela imagem, aquele domo redondo. Se eu aplicar essa textura aqui sobre o meu objeto esférico, vocês vão perceber que não vai ser muito interessante. Vou aplicar aqui sobre o objeto. Renderizamos. Vamos ver aqui como que está a renderização. E vejam que não fica muito legal. Então vou cancelar essa renderização agora. Vamos lá na nossa área de trabalho mais uma vez. Vou abrir aqui um pouquinho mais. E eu vou criar aqui um novo efeito. Então para isso, posso criar até através desse plane mesmo. Vamos aplicar a esse plane aqui algumas divisões. Vamos começar aplicando 50 divisões de cada lado. Perfeito. Aplicamos o modificador FFD 3x3. E ajustamos os control points do centro um pouquinho mais para cima. Então veja que eu vou puxar aqui os control points. E o próximo passo é aplicar o modificador chamado Spherify. Spherify. Então lá no Spherify ele vai esferizar esse formato. Não precisa ser 100% esférico. Então aqui eu vou ajustando esse formato. Vamos mais uma vez aqui. Eu vou voltar aqui na base do meu plane. E vou reduzir o tiling desses tijolos. Então vamos vir aqui no mapeamento. E o VW Map. E o VW Map reduzimos através do gizmo. Vamos deixá-lo aqui bem pequeno. E agora sim eu aplico o FFD 3x3. Depois o Spherify. E veja que o formato aqui dos tijolos vai gerar esse efeito aqui esférico. Vamos fazer aqui mais uma renderização de teste. Vamos ver como que vai ficar o nosso material. E vejam que criamos o nosso primeiro material procedural. A característica principal desse tipo de material, como eu já falei na aula anterior, é justamente esse efeito de repetição sem a tal da emenda. Se não houver emenda, o seu material será bem sucedido. Então aqui temos o efeito da replicação do material. Vou aplicar aqui mais um Edit Poly acima, só para poder confirmar. Aplico o modificador FFD 3x3. Em seguida o Spherify vai terminar de fazer o serviço aqui. Agora eu vou posicionar o material para frente. Vamos colocar aqui em 90 graus. Posicionamos a imagem acima desse material. Vamos deixá-la aqui bem alinhada. E podemos fazer aqui a nossa renderização final. Vamos fazer aqui mais um render só para ver como que vai ficar o resultado desse material. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Uma aula bem completa sobre materiais procedurais. Claro que isso aqui é só o início. Nós vamos fazer mais aulas abordando outros tipos de materiais. Mas se vocês entenderem, pelo menos essa primeira aula, com certeza nas próximas vai ser muito fácil para a gente poder explicar mesmo essa matéria. Como vocês podem ver, o nosso material está de alta qualidade e mantendo todos os detalhes de superfície. E agora eu quero mais uma vez lembrar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se agora, ative as notificações e deixe aquela ajudinha através do seu like. No mais, eu deixo um grande abraço a todos e aguardo vocês nas próximas vídeo-aulas aqui do site GFX Total. Música Música Música